Música 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 I'll take your questions. Is it a virus? We don't know. How does it spread? Is it airborne? Airborne is a possibility. We don't know. Is this an international health hazard or a military concern? Both. Are these people alive or dead? We don't know. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Sem nem vos Deixa eu te dar Sem minhas dicas Quase a Terra Ovo que eu te dou Quando eu te dou Quando eu me pego Quando eu te dou Quando eu te dou Quando eu te dou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.